De branco o Grêmio, de azul o Cruzeiro. Ah, isso aí é um protesto que os jogadores estão fazendo, o jogo já começou. É um protesto que eles estão fazendo de novo contra a lei geral do esporte. Esse protesto é na intenção de que o presidente Lula não sancione a lei. O Senado aprovou em maio, a Câmara alterou o projeto que volta para o Senado. E eles estão, o rei para o Reinaldo, se posiciona lá à frente. Reinaldo meteu uma boa bola para o Bitelo. Ele tocou para o Cuiabamba, chegou em condição de finalizar. E acerta a trave do Rafael. Já tocou no Wesley, ele vai para o lance individual. É habilidoso, vai para o fundo, consegue o cruzamento. Sobrou para o Henrique Dourado. O Bruno Alves tira, os cruzeirenses pegam gol. O Bandeira não deu. Essa é a jogada do Dourado. Por esse ângulo aí, o Bruno Alves salva antes da bola passar totalmente. Pela linha de gol. Sim, não entrou toda não. Agora, grande jogada individual do Wesley, né? Ganhando a primeira na ponta direita. Hoje o Cruzeiro tenta ter velocidade pelos dois lados do campo. Quem precisa e ganha um peso muito grande é o Vital. Porque o Vital passa a ser o jogador do controle, da bola no pé. Até porque o Wallison é mais... Deve ser muito perigosa. Aquela bola que pode bater ali na entrada da pequena área. Ele jogou exatamente para aquele setor. O desvio foi feito. Chegou no lance o Marlon. Joga o penalti. Um pouquinho adiante. A cobrança do Reinaldo foi... Qualquer nota. Mas ele vai ter uma alta oportunidade. Porque ela... Primeira Copa do Brasil. Depois... Ih, bobeou a saída de bola do time do Cruzeiro. Luiz Soares roubou. Castanho vai tentar recuperar. Olha a chance do Vilhaçante. Gol! Vilhaçante! Gol do Grêmio! Foi para apertar a saída. Uma das raras vezes que o time do Grêmio ficou no campo de ataque. Bobeou o Lucas. Passe errado. Não chegou no Castanho. Chegou no Soares. Que rolou macia para o Vilhaçante. Nem pensou em outra coisa. Bateu de primeira. Tirou do Rafael. Bola para o fundo do gol. Gol de Vilhaçante. Camisa 20. Gol do Grêmio do Mineirão. Abre o placar. O campo do Cruzeiro está muito estressado. A arbitragem já chamou a atenção aqui. Porque a todo momento se levantam e reclamam bastante. Olha aí o time do Grêmio chegando. Luiz Soares botou na frente. Leandro Castanho foi campeão da Libertadores pelo Corinthians. Carreira longa. Jogou na Roma. Já se aposentou. E está aí o Luciano mantendo o nome Castanho. Então cobrança mais aberta. Buscou o Bruno Alves. Conseguiu fazer o corte. O Felipe pegou o rebate e chutou para fora. Deus agora está caindo um pouquinho mais para a esquerda. Nem sei se é o lugar. Recebe na meia esquerda. Vamos ver se ele vem para fora ou vai por dentro. Foi por dentro. Dá até espaço para bater no gol. É isso. Vem a cobrança de escanteio para o time do Cruzeiro. 42 minutos. Bateu o Marlon. Bola fechada. E o Gabriel não quis saber de correr risco não. Vai para a cobrança de mais um escanteio. O Marlon. No primeiro ele deu trabalho para o goleiro Gabriel Grando. Essa vem fechada também. Outra vez. Obriga o goleiro a se esforçar e dar um tapa para o escanteio de novo. Deve ter pensado. Pelo menos eu vou mudar de lado. Para com esse canhotinho aí. Fica jogando essas bolas venenosas. Vem outra. Ficou bom o duelo. Agora. Deu certo a tabela com o Marlon. Olha o Henrique Dourado arrumou. Bateu para o gol. Explode no travessão. Agora sim ele conseguiria o grande. O escanteio batido pelo Marlon. Outra vez ela vem fechada. Venenosa. E ganha mais um. Parece replay né Gabriel. Wesley. Agora parece que deu uma escapadinha dele. Sobrou para o chute do Lucas. Gabriel Grando. Volta a bola para o Matheus Vital. Cruzamento feito. Henrique Dourado. Ela ficou repatendo. Pipocando num e no outro. E o Cuiabano. Acho que fez falta. Acho que ele atropelou. O Felipe Machado. O Flávio de Souza também achou.